Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Cláudia Carmes, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Meninas, no vídeo de hoje, na verdade eu vou me atrever a fazer o vídeo de hoje Porque assim, eu estou muito apaixonada agora por meninas e makes gringas, exatamente E tem uma técnica que essas meninas já fazem lá no exterior, que já chegou aqui no Brasil com tudo E eu aprendi a fazer essa técnica e eu achei muito interessante, tá bom? É a Cutie Crazy Glam, ou seja, resumindo tudo, pálpebra molhada, exatamente Meninas, eu vou tentar reproduzir, fazer com que a minha make, a que eu vou fazer, a que eu vou reproduzir Chegue o mais perto possível pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então já vai chegando, dando logo o seu like, tá bom meninas? Se inscrevendo no canal, me seguindo no Instagram pela minha ousadinha Porque assim, eu vou me atrever a tentar reproduzir uma make gringa, mina Pense aí, espero que vocês gostem e quero muito que vocês no final comentem aí Deixa o seu comentário dessa make que se chama Cutie Crazy Glam, tá? Ou seja, pálpebras molhadas Então vamos lá, que eu vou estar passando passo a passo pra vocês aqui agora, tá bom? Vem comigo Pra mim é o melhor que tem, tá bom? Então eu sempre hidrato com o hidratante Nivea, tá meninas? Tá, então eu vou tentar reproduzir essa make da melhor maneira que eu puder fazer, tá bom? Espero que vocês gostem aí, comenta bastante, tá bom? E não esquece de estar ativando o sininho pra estar recebendo notificações aí E não esquece de estar ativando o sininho Se inscreva no canal 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 E aí E aí Meus amores então é isso Esse foi o meu primeiro tutorial aqui Tentando fazer uma make gringa Tentando reproduzir Uma make gringa que eu vou deixar aqui E aí E aí Se inscreva no canal E comenta lá Se inscreva no canal Peço por favor Não esquece Beijão, tá? E aí E aí E aí E aí E aí